Liberdade? Qual liberdade? Liberdade para mentir? Liberdade para roubar? Liberdade para destruir famílias? Liberdade para estimular desvios e vícios? Liberdade para propagar calúnias? Liberdade para agredir a moral de dignos e probos? Liberdade para falsos depoimentos, boatos e fofocas? Liberdade para invadir privacidade e espalhar conspirações? Liberdade para ter direitos sem cumprir deveres? Liberdade para corromper e corromper-se, cancelando penas, ficar impune, solto? Liberdade para preservar gatunos? Ratos nojentos a esbulhar a coisa pública? Liberdade para glorificar profanos e iníquos chantageistas? Liberdade para proteger canalhas, criminosos, ladrões reincidentes, traidores da pátria? Liberdade para enxovalhar a moral, os bons costumes, cuspindo na cara da dignidade? É esta a liberdade que proclamam e desejam? Há uma linha que divide a liberdade e a libertinagem Os anarquistas sabem qual É esta a liberdade que os esquerdóides, vermes vermelhos querem? O propósito é expulho, esconder e fomentar desvios e corrupção Não tem ideal, tem sede de poder Tem o desespero dos desmamados, das tetas de um loda-sal porco Não conhecem limites para suas ânsias Não possuem escrúpulos, não cultivam o bem comum e odeiam virtudes Querem o poder, e tão somente este, e tão somente isto Não querem o bem do país E os rábulas e parasitas Escribas e fariseus Futriqueiros, futriqueiros, comprados por merrecas Vendidos, se prontificam a cumprir Suas malditas sanhas Suas enlameadas empreitadas Pagas com dinheiro sujo Dinheiro roubado Fruto de crimes Ladruagem E quando chamados A responsabilidade de suas mazelas Se abrigam na liberdade de expressão Se sentem acima das leis Acolitados por corporativos manchados Também escravos das verbas do esquema nauseabundo Tentam de todas as maneiras achincalhar Desmerecer o trabalho profilático Assético Desinfetante Como o da Lava Jato O maior escândalo de todos os tempos A vergonha mundial Prestem atenção nos detalhes Intercê-PT Presta serviço Claro No esquema costumeiro De um site conhecidamente transgressor Que é grande Que tem a sua origem E nascedor Na comprometida e criminosa cabeça De um condenado russo Execrado Pego também em suas falcatruas Com declarados travestidos Desviados fofoqueiros Cochichantes Se mostrando como jornalistas Mas revelando em tudo A postura irresponsável A falsidade A deslavada mentira O Telegram Usado pelos suspeitíssimos Do Intercê-PT Ainda é o maior canal de comunicação Dos terroristas De todo o mundo Sobretudo Os do famigerado Estado Islâmico Seus criadores Seus criadores Foram expulsos Inclusive da Rússia E abrigados em outros quintos Como um mentor Hoje se refestelando Em Dubai É um nicho de contraventores Costumeiros Não tem ideais Ou ideologias São mercenários Mas como um todo De marionetes Instituições que deveriam zelar Pela estabilidade Decência Integridade social Esse vetor petista Vê-se no nome Indissimulado Se vale dos acessos Permitidos e ilegais Remanescentes Do podre governo Findo E empresas De comunicação Corruptas Cooperam E estimulam Porque também São mercenárias Sentem falta Das cordas Bateladas De dinheiro oficial Aparelhados Pelo pústula Namico Mentirejo Inveterado Amnésico Ladrão Descarado Se unem Em desafinado Curo Para espalhar Indesejável Caos social Claro Querem A miséria A balbúrdia A insegurança A esbórnia E até mesmo Ver Derramar O sangue Dos brasileiros Não querem O bem Do povo Querem Os bens Do povo Jornalismo Verdadeiro Responsável Honesto Não vive Não vive Não vive de verbas Vive do verbo Claro Verdadeiro Corajoso E destemido Não escondido Subreptício Mas estão Mas estão Legislativo Querida Querida Não negociam Com os princípios E sustentáculos Morais Da pátria Já sabem Que os assanhados Ratos São covardes E medrosos Engenham Engenham Seus Pusilânimes E verão Em breve As forças Democráticas E patrióticas Sem surgirem Contra essa Michórdia Pretendida A quem Chamam Liberdade De expressão Liberdade Inclui Limites Direitos Responsabilidades E deveres As leis Os códigos E costumes Sociais Definem E existem Para isso A verdade Dá A coragem Necessária Os sofismas E as mentiras Criam Fachadas Podres E não Resistem Não se sustentarão Causa Náuseas Aos mais tolerantes A safada libertinagem Praticada aos borbotões Por concessionárias TVs e rádios Sem limites Sem senso Do ridículo De modo Estrepitoso Esdúxulo Liberdade Para destruir Princípios Costumes Famílias Enfiam Os rendezvous Nos lares Num bacanal Contínuo Numa apologia A devassidão A imoralidade A concupiscência A falta De pudor Por que Não criminalizam A pederastia Como fazem Com o machismo E o feminismo Eles respeitam O dia inteiro A todo instante Indisfarçadamente Os princípios E valores Tradicionais E clamam Por proteção Emissoras Emissoras Abertas Fazem O papel De proxenetas E rofiões Mas exigem Respeito Enfiando O golo Abaixo Da população Suas Produções Fétidas Indecorosas Imorais Se ao menos Tivessem A descrição Ao propagar Suas Putarias Em condições Privadas Com acesso Restrito Não Não Que os Bordéis Adentrem Os lares Porque Eles interessa Agredir Afrontar Desrespeitar Achincalhar Vem Lipendiar As bases Da célula Mater Da pátria A família E conseguem Em episódios Lamentáveis Lograr Particulares Êxitos Pois Colocam Os cargos Maiores Da justiça Do congresso De órgãos Decisivos Corrúptos Ladrões Declarados Paus Mandados Medíocres Espasmos De apadrinhados De bandidos Pegos Em flagrância Em suas Condenáveis Obras Alimentados Por dinheiro Sujo Vindo Do submundo Do crime Do tráfico Da corrupção Desmedida Rosam De inocentes Num descaramento Vergonhoso Canárias Mas se engana Muito Com o aparente Silêncio Da grande Massa Nacional Se engana Muito A imaginar Que é Ilimitado O espírito Cordial Mancho E pacífico Do patriota Verdadeiro O que ama O Brasil O tanque Da enorme Paciência Está quase Cheio E a qualquer Momento Transbordará Caso não sejam Cessadas E impedidas De agir Essas forças Nefastas Transgressoras Perversas Do mal Jornalismo Honesto Sério Estemido É desejável Essencial Indispensável Não Não esta fofocagem Armada Mentirosa Indecente Que não se apoia Na verdade Mas nas ilações E induções Massificantes Com o beneplácito E proteção De corruptos E ladrões Viciados Habituais Delinquentes E quem Apoia Essas palhaçadas Protagonizadas Por enganadores Mentirosos Vassalos Da prostituição Generalizada Será Arrastado Na corrente Saneadora Profilática Que não tarda Já está A caminho A pátria Se faz Com fibra De herói De gente Brava Música